Muito bom dia, pessoas bem-nutridas! Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma série de lives que acontecem todos os dias, às 7h59 da manhã, explicando a síndrome fúngica. E hoje eu escolhi um tema por conta de uma postagem que foi feita há pouco tempo falando de alguns sinais e sintomas positivos de uma pessoa estar bem-nutrida. E aí isso levantou um pouco de polêmica nos comentários, porque algumas pessoas comentaram que isso está muito distante da realidade delas, que aquilo é impossível de ser alcançado, que é difícil por uma questão de tempo, de logística, por conta da família, por conta do que está acontecendo na vida da pessoa agora. E é tão importante a gente falar sobre isso, é tão importante você entender, talvez, o que o outro também está passando, o que tantas pessoas estão passando por situações semelhantes às suas e que essas pessoas conseguiram subir, evoluir de degrau em degrau em busca aí de uma qualidade de vida, mas falando mais precisamente, ela se tornou uma pessoa bem-nutrida e, consequentemente, conseguiu alcançar a saúde, porque saúde, gente, está distante de ser ausência de doença. Isso não sou eu falando. Se você jogar no Google, procurar o que é saúde, vai aparecer lá a descrição pela Organização Mundial da Saúde. Então é isso que nós vamos conversar. Eu quero contar algumas histórias aqui pra vocês, que eu acho que vai fazer bastante sentido. Eu acho, não, tenho certeza que você vai olhar um pouco pra sua história, pra história da sua família e talvez vai enxergar de um jeito diferente caso você esteja aí parado em algum ponto, tá sentindo um bloqueio, não consegue evoluir e acho que é muito distante essa visão de saúde, de se sentir bem, de estar aí realmente bem-nutrida e bem-nutrido. Bom dia, bom dia, Franciele. Bom dia, Juliana. Como vocês estão? Então me fala, gente, aqui, se vocês puderem compartilhar, o que que é ser bem-nutrido, bem-nutrida pra você? O que que é, o que que você está sentindo agora, pra ficar mais claro, o que que você está sentindo que está sendo um bloqueio pra você não conseguir evoluir, evoluir, dar um próximo passo? E qual é a sua visão de saúde? O que que seria ótimo em termos de saúde pra você? Porque, às vezes, a gente olha, visualiza algo muito distante do que a gente está vivendo hoje e, por isso, para, bloqueia, dá aquele pane, dá aquela sensação de incapacidade, daquela sensação de que não é possível. Então é importante olhar dessa forma. Bom dia, Marina. Então deixa eu contar algumas histórias aqui pra vocês. Não minha, necessariamente, mas também eu vou contar minha história. Não quero, claro, contar a história aqui, minha história de Maria do Bairro. A intenção não é essa. A intenção é a gente compartilhar histórias de pessoas que estão vivendo coisas semelhantes, assim como você está passando por dores, por dificuldades e está em busca da sua vida ali, né? No sentido de não plenitude, de que vai estar a nossa, tudo 100% perfeito ao mesmo tempo. Mas que quando a pessoa está sentindo aquela queixa, como eu coloquei lá no post, sei lá, eu não estou, assim, me sentindo bem, minha imunidade sempre cai, estou sempre doente. O meu cabelo, ele não responde positivamente. A textura do meu cabelo está ruim, o fio não melhora. Sheila, a minha pele vive com acne, eu vivo com inflamação. Sheila, a minha digestão está ruim. Eu vivo estufada, vivo com uma sensação de má digestão. Sheila, eu tenho micose, eu tenho candidíase, que é um tipo de micose. Então essas queixas, essas queixas já são o quê, gente? São doenças, é um sinal de doença. Então ficar livre dessas queixas é o normal, não é uma utopia, como colocaram. Ficar livre dessas queixas é o que nós deveríamos viver na maioria do tempo e não o contrário. Vocês concordam com isso? A Juliana colocou, se sentir bem consigo mesma é saber buscar o equilíbrio. Mas aí que tal? O que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio pode ser diferente para várias pessoas. O que é equilíbrio para um, a Juliana tem razão. Mas o que é equilíbrio para um, pode ser equilíbrio totalmente, a visão totalmente diferente para uma outra pessoa. E aí sabendo disso, você tem que dar uma olhada, talvez observar com carinho o que que você está vivendo e o que que é esse equilíbrio que você quer buscar. Lá no consultório, quando eu atendi ainda na Vila Mariana, tinha diversos clientes e as histórias, é muito interessante até hoje quem está na mentoria, eu escuto ontem mesmo, eu fiz mentoria das pessoas que estão no Você no Controle. e eu escuto as histórias e cada história que a pessoa compartilha da vida dela e tudo mais, eu vejo o quanto faz sentido cada vez mais eu continuar falando aqui para vocês sobre isso. E isso aqui, gente, isso aqui é para alcançar um número maior de pessoas, isso aqui é só o começo. Porque talvez você aí que está passando por isso já compartilhou isso com uma outra pessoa, que já passou para outra. E assim que a gente vai escalando para que o maior número de pessoas, as pessoas que você se importa, que sabem que estão indo para uma direção errada, mas talvez ela não consiga nem enxergar isso, ela nem esteja vendo que a direção está errada, ela acha normal aquilo que ela está passando, ela está sentindo, ela está precisando do quê? De alguém para virar para ela e falar, olha, o caminho talvez não seja esse, dá uma olhada nisso aqui. não é impor, é mostrar, é direcionar. Eu recebi uma cliente e ela veio contando a história dela que ela tinha se divorciado, tinha três filhos, trabalhava, era concursada, uma baita mulher, uma baita mulher. E a diferença, gente, o pequeno detalhe é que essa grande mulher, até hoje eu tenho contato com ela, até tem o depoimento dela quando vocês veem os conteúdos, muitas vezes pode aparecer um depoimento dela. E ela tinha passado por essa crise, desse divórcio com três filhos e mesmo assim, diante de toda uma situação desfavorável, ela, acima dos 40 anos, ela conseguia buscar o caminho para ter saúde e por isso que ela estava ali no consultório. Era porque ela era rica? Não. Porque riqueza, gente, a questão do financeiro não necessariamente faz daquela pessoa ser uma pessoa bem nutrida. Quantas pessoas você conhece que são ricas, que têm dinheiro e que não conseguem cuidar do seu bem-estar? Que não conseguem bloquear doença? Que vivem doentes? Quantas pessoas? Então, essa pessoa, essa cliente minha, ela não era super rica, ela não tinha babá, ela não estava num ambiente favorável, num ambiente favorável que eu digo, com diversos recursos para ajudá-la em relação a esse processo, mas ela tinha clareza daquilo. Ela tinha clareza que ser saudável, que ter saúde, que ser bem nutrida, não era algo distante, que não era impossível para ela, que ela poderia sim ter aquilo. independente de ela ter três filhos para cuidar, independente de ela ter que ir todos os dias para o trabalho dela. E essa mulher, gente, até hoje, um pequeno detalhe, até hoje, porque eu acompanho ela no Instagram, ela é uma pessoa comum, tá? Não é artista, é uma pessoa comum. Até hoje, ela faz trilhas, porque isso faz parte do estilo de vida dela. Todo final de semana, com os filhos ou sem filhos, ela faz trilhas e também ela faz aula de polidense. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, o obstáculo, aquilo que está te bloqueando, que você está comparando, talvez, a sua história com a de outra pessoa, porque eu já me senti assim, tá? Eu vou contar aqui um pedaço da minha história para você visualizar se você se sente assim também, se você já se sentiu. Então, ela não ficava visualizando e comparando a vida dela com a de outra pessoa que estava num ambiente que essa pessoa não tem filho, essa pessoa tem babá, essa pessoa não. Ela estava vendo o que ela queria para ela, para a vida dela, o que fazia sentido para ela. Porque ser saudável, ter saúde, não é só a ausência de doença. Não é só eliminar esses sinais e sintomas. Que isso, eu sei que vocês, que estão na imersão, irão alcançar. Mas ter saúde, que aí é um outro passo, é a gente conseguir, dentro do nosso ambiente, as pessoas que a gente convive, aquelas pessoas que a gente se relaciona, tudo isso estar casado com esse propósito que te fez querer eliminar esses sinais e sintomas. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando eu estudava, que eu era estudante de nutrição, eu olhava para minhas colegas de sala, de faculdade, e a vida delas, eu comecei estudando no matutino, porque eu fazia treinamento do banco. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe. Então, eu fazia um treinamento, que eu era operadora de telemarketing no banco, e eu estava fazendo treinamento para entrar nessa área do banco, e tudo mais, então eu tive que entrar no matutino. E no matutino, gente, é uma realidade totalmente diferente, era uma vida tão distante daquilo que eu vivia, era uma coisa assim que eu não me encaixava, eu não conseguia fazer amigas, porque as pessoas que estavam ali, elas estavam vivendo uma realidade da seguinte maneira, elas acordavam, iam para a faculdade, elas tinham um carro, ou os pais iam buscar elas na faculdade, e eu ia, eu ia para a faculdade toda engomada, porque eu tinha que ir para esse treinamento do banco, e eu era o que, gente? Um peixe fora d'água ali. E eu falei, meu Deus, será que esse negócio de nutrição é só para pessoas com dinheiro, ricas? É só para ter um hobby, será, nutrição? Nutrição é algo mais profundo? Eu ficava me questionando sobre isso, mas eu tinha, dentro de mim, eu tinha uma certeza que isso fazia muito sentido. Aquilo que eu estava buscando ali, aquele enfrentamento inicial, aquilo tinha um porquê. Na época, eu não conseguia entender em detalhes, porque isso vem com amadurecimento. Mas na época, aquilo estava muito distante da minha realidade. E aí, eu ficava me comparando. Eu ficava assim, nossa, vai ser muito difícil eu ter um estilo de vida saudável. É muito difícil eu conseguir fazer exercício trabalhando. às vezes, eu tinha que fazer hora extra, tinha fila, porque depois eu fui promovida à caixa. E aí, formava fila no banco e eu não conseguia sair para estudar, assim como as minhas colegas. Eu não conseguia ter tempo para me dedicar a mim. Eu até tinha, tá, gente? Se você pensasse em final de semana, eu tinha. Só que eu não conseguia ter clareza disso. O ambiente que eu vivia e as pessoas que eu convivia, que eram fora ali daquele cenário meu do trabalho, eu não conseguia ter clareza disso. E aí, eu liguei um piloto automático, falei, ah, é trabalhar, estudar, e depois eu vejo o que vai dar. E continuei. Aí, fui para o noturno, porque aí, eu comecei a trabalhar no horário normal e dentro do noturno, eu já consegui ter uma visão diferente, porém, meio a meio. Meio a meio, não, digo 70 a 30. 70% das pessoas que estavam ali eram pessoas parecidas com o matutino, porém, com uma cabeça diferente em relação ao mundo, com experiências diferentes, e 30% estavam na mesma pegada que eu, de trabalhar, estudar, aquela mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente se coloca em situações e a gente acaba comparando as possibilidades da outra pessoa em achar que para outra pessoa é muito mais fácil, que para outra pessoa vai ser muito mais simples e acaba não sendo. Sabe por quê? Porque daquelas pessoas que conviviam comigo, muitas delas eu ainda tenho contato, tanto no matutino quanto no noturno. e eu conto nos dedos, gente, nos dedos, as pessoas que conseguiram manter a saúde. Porque a questão da saúde, ela não está diretamente vinculada com fazer uma faculdade, com estar, né, ali estudando dentro do conteúdo técnico, não está no conteúdo técnico. É ter uma clareza de que é possível para você, de que não é distante para a tua realidade. e digo mais, quando eu me via deslocando aí duas horas faculdade, trabalho e casa, várias vezes eu me pegava em situações bem desconfortáveis, chorando, porque quem nunca passou por isso, gente? Quem nunca passou por um obstáculo aí e se viu chorando, desiludido com a situação, falar assim, putz, eu tenho que passar por isso mesmo? Por que a outra pessoa não passa por isso? Por que eu estou passando por isso? só que com o tempo, conforme você vai vendo as recompensas, você vai recebendo as recompensas, não só ver, receber, porque a gente precisa ser recompensado, aí tudo vai fazendo mais sentido. e é isso que o que você está vivendo hoje, o que talvez não faça sentido pra você hoje, por que que eu estou assim? Por que que eu estou me sentindo assim? Por que que eu passei por isso? Por que que eu estou com essa dor? Por que que eu não consigo ter o resultado que eu desejo? Se ainda há esse tipo de bloqueio, essa clareza, esse fundo ali do poço, essa falta de luz, conforme você vai entrando em contato com pessoas que te iluminam, que mostram um caminho e que estão passando muitas delas pela mesma situação que você, tudo isso vai fazendo mais sentido. Você vai falar assim, não, dá, eu sei que dá, é possível. aí a palavra utopia, que o significado dela não é direcionado, claro, à nutrição, mas isso vai se distanciando, porque o primeiro passo é eu saber que eu posso, que eu posso melhorar, que eu posso ter saúde, que eu posso me sentir bem, que isso não está distante da minha realidade. porque se lá atrás eu visualizasse o cenário desse jeito, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Não estaria. Não estaria. E se aquela minha cliente que eu contei a história dela, ela não conseguisse visualizar que ela pode, que ela pode, mesmo ali com 50 anos, que ela tem ela tem 51 e pouquinho. Eu falei 40 porque era a fase ali que ela foi me buscar. Se ela olhasse pra isso, ah não, eu tenho três filhos, minha vida é difícil, eu trabalho e tudo mais, não dá, isso não se encaixa. Ela ia conseguir? Claro que não. Porque aquilo está muito distante da realidade. E a nutrição, gente, o ser bem nutrido, eu sei que pra muitas pessoas isso é distante da realidade. Independente, independente da classe social, tá? Porque não é só uma pessoa que não tem dinheiro, porque a pessoa que não tem dinheiro, ela acaba gastando o dinheiro dela com alguma coisa, mas ela não tem a ferramenta certa, mas aqui online, se a pessoa tem acesso à internet, ela pode ter a ferramenta certa se ela quiser. Só que, claro que isso é muito mais complexo do que eu estou falando aqui. E tem a pessoa que tem as ferramentas, que eu digo em relação ao financeiro, mas não consegue ter essa clareza. E o que é essa falta de clareza que eu tanto falo? É a questão da autoestima. É a questão da autoestima. Porque a autoestima não é só a gente estar, ai, eu estou arrumada, eu fiz a unha, fiz o cabelo, eu estou bonita. A autoestima não é só isso. Assim como saúde não é só estar livre de doença. A autoestima é a gente saber que a gente pode. A autoestima é ter clareza que eu consigo fazer aquilo que talvez eu não consiga fazer tudo ao mesmo tempo. Porque fazer tudo ao mesmo tempo muitas vezes nos bloqueia e não leva a gente a lugar nenhum. Mas quando a gente tem a autoestima, que não precisa ser a autoestima, nossa, por aí eu sou a mulher maravilha. Você pode até ser, você pode até se sentir assim, maravilhosa. Se quiser o homem aí, o superman pode também, por que não? Mas é você ter essa capacidade de hoje não estou legal, hoje é um dia que eu não estou muito bem, mas amanhã eu sei que o dia vai ser diferente, que eu posso dar um passo diferente e é um passo a cada dia que vai te levar aí para a saúde, para o ponto que eu falo sempre que é ser uma pessoa bem nutrida. Certo? e ser saudável, ter saúde não é só, não é só estar livre de doença. Estar livre de doença, não se sentir mal, é um dos pontos, é um dos pilares de ter saúde. por isso que não deve ser distante você pensar em todos aqueles sinais e sintomas, é unha, é pele, é cabelo, é intestino, e isso está muito distante de você, da sua realidade. Tá? Então, é isso. e cada história de cada pessoa que eu escuto, como eu disse ontem, na mentoria, eu escutei a história de uma pessoa de 28 anos que está em tratamento aí, no método, e essa pessoa já vinha também, assim como muitos de vocês, assim como eu, passou com vários profissionais quando teve um estopim aí de alguma doença, alguma infecção, algum problema, no caso dela, foi uma mistura do quadro fúngico que levou a infecção urinária e assim por diante, problemas de pele e tudo mais. E o que fez o despertar dela, um dos principais pilares do despertar dessa pessoa que hoje ela está ótima, ontem mesmo ela falou de nota 4 que eu estava, hoje eu estou nota 9, ela só não se deu nota 10 porque ela estava começando a questão do exercício físico e um dos pilares foi exatamente essa questão da clareza e da autoestima. Ela não aceitou que aquilo não era pra ela. Ela colocou aquilo, aquilo eu posso fazer, isso não está distante, talvez eu não consiga aplicar tudo de uma vez, deixa eu dar um primeiro passo e foi assim, tá, dentro do método foi assim a trajetória dela. Inúmeras pessoas, inúmeras pessoas que eu atendo e atendi no consultório e no método, atendi no sentido de acompanhar, tá, porque dentro do método é um acompanhamento. Contam as suas histórias e às vezes a pessoa está ali num ambiente perfeito, num cenário perfeito, numa casa perfeita e falta a autoestima e do outro lado a pessoa não está num ambiente perfeito, não está num ambiente favorável, tá tudo desfavorável, mas ela tem a autoestima ativada, não todos os dias, né, porque não é todo dia que a gente acorda assim, Mara, ó, hoje eu tô, como eu disse, não é todo dia, mas vai, volta, vai, volta, até dar certo, é fazer até dar certo, isso não pode estar distante da sua realidade, nutrição não é algo que é pra ponta da pirâmide, tá, nutrição não é só pra ponta da pirâmide, a nutrição ela é pra todo mundo, ela é pra todo mundo, tá, eu vi aqui alguns comentários de vocês, a Marina colocou, estou há mais de um ano, diversos sintomas, descobri a síndrome fúngica ontem, ontem estou muito feliz de descobrir a causa dos meus problemas e feliz ainda pelo tratamento, é isso, é aquela nebulosidade, aquele fundo do poço, que às vezes você tá lá, você não tinha a ferramenta, não tinha nem a informação de que existia síndrome fúngica, quando você começou a parar pra olhar o que era síndrome fúngica, começou a administrar aí os seus sinais e sintomas, administrar no sentido, deixa eu entender o que está acontecendo aqui comigo, isso começa, isso já é, já é um passo que te leva à clareza, que te leva a melhorar a tua autoestima, a Caroline colocou, certeza que tenho síndrome fúngica há anos, estou enfrentando esses sintomas há anos, o Garcia colocou aqui, só mulher pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, é, mas pensando no quesito ser bem nutrido, acesso aí às informações e colocar em prática, quando você tem acesso à informação e você coloca em prática, a questão é, o cenário que a pessoa que às vezes lê uma informação e fala assim, nossa, isso está muito distante da minha vida, é que a pessoa olha pra informação e quer colocar em prática tudo ao mesmo tempo, pense o seguinte, quem é melhor? Uma pessoa que vai, que vai ali pra academia, vou usar o exemplo de academia, mas não precisa de academia pra tratar síndrome fúngica, isso aqui é só um exemplo, a pessoa que vai pra academia e faz uma flexão no dia dela, ela só fez uma, ou a pessoa que fala assim, não, eu não vou fazer a flexão hoje, mas amanhã eu faço, amanhã eu faço uma, amanhã eu começo, amanhã eu faço quinze, porque hoje eu não vou fazer nenhuma, a pessoa que vai construir esse hábito, é a pessoa que faz uma hoje, não é a pessoa que vai fazer uma amanhã, a mesma coisa do cenário da nutrição, de você potencializar a sua nutrição, a terapia nutricional é um passo a passo, com data pra começar, data pra terminar, e o que que a pessoa faz no dia de hoje, que ela aplica hoje, é um passo importante pra ela chegar lá no final, e não fazer tudo junto, e não conseguir chegar até o fim, por isso que não pode ser algo, gente, muito longo, é claro que quando a gente pensa em estilo de vida, uma pessoa que quer ter um estilo de vida diferente, é outra coisa, mas terapia nutricional pra tratar a síndrome fúngica, é um passo a passo que tem começo, meio e fim, depois, o próximo andar, a manobra nutricional que você vai escolher pra aquela fase que você está vivendo, porque aí quando a gente pensa em prevenção, em saúde, porque como eu disse pra vocês, saúde não é só ausência de doenças ou de incômodos, a saúde é esse outro pilar, tá, que, associado com a terapia nutricional, depois, você, naturalmente, tá, vai querer o próximo passo, será algo natural, não vai ser algo forçado, não vai ser alguém que vai falar pra você, olha, você tem que seguir esse caminho aqui, você tem que fazer isso pra sua vida, você não tem que nada, você tem que ver o que é melhor pra você, tá, você vai enxergar o que é melhor pra você, claro que, não sozinha, sozinho, porque é muito difícil, gente, a gente realizar as coisas totalmente, sozinho, a gente até consegue, mas o caminho é muito mais longo, o caminho é muito mais conturbado, é mais demorado, se lá atrás, se lá atrás, quando eu entrei no primeiro semestre da faculdade de nutrição em 2006, eu tivesse acesso a uma nutricionista, a minha vida seria diferente, com certeza, porque estudar nutrição e ter acesso a alguém que passa a informação, são coisas totalmente diferentes, até porque muitos dos meus professores não eram pessoas que aplicavam a nutrição em si, e outro ponto, nada de errado com isso, tá, gente, isso é questão de escolha, e outro ponto, a questão do acesso à informação em 20 anos, 15 anos, mudou muito, lá atrás realmente, a questão da autoestima que eu falei pra vocês, a minha autoestima não percebia isso, mas ela era baixa porque eu achava que não era possível eu passar com uma profissional, ou eu fazer um curso, alguma coisa do tipo, que o caminho era só a questão da faculdade, e hoje eu ainda vejo muitos estudantes que buscam esse caminho que às vezes a pessoa nem quer isso como profissão, a pessoa quer aplicar aquilo na vida dela, e o caminho não é fazer a faculdade de nutrição, né gente, não é fazer a faculdade de nutrição, pelo contrário, esse é o caminho muito mais longo, porque são quatro anos, depois especialização, depois congresso, depois tem livro, não é, mas lá atrás em 2006, o que realmente bloqueava, contei essa história aí pra vocês, de eu me sentir um peixe fora d'água dentro da faculdade, isso já, pra mim, eu olhava, já distanciava ainda mais da possibilidade de eu ter acesso a um profissional, pra poder olhar por mim, eu falava, nossa, não consigo nem pagar a faculdade direito, deixava um ano devendo pra pagar outro ano, imagina ter acesso a um profissional, mas isso é uma questão de autoestima, tá, essa questão do bloqueio, de eu achar que não, que não dá, não dá pra, tá bom assim, eu não estou doente ainda, então tá bom assim, mas eu não estava saudável, eu não tinha saúde, pelo contrário, tava bem longe de ter saúde. E aí, a Isabela tá perguntando aqui, quais são os sintomas de síndrome fúngica, isso, quem está lá na imersão, vai receber um conteúdo diferenciado, tá, vai ser um conteúdo diferente do que eu coloco aqui, aqui a gente vai continuar com a sequência de lives, eu vou continuar conversando com vocês, tirando as dúvidas, eu coloquei inclusive o cronograma com os temas das lives no feed, pra você se organizar, pra você poder assistir, mas quem está lá na imersão vai receber informações mais detalhadas, então eu sugiro, Isabela, que você entre, faça a sua inscrição, tá, se você ainda não fez na imersão, pra você receber esse conteúdo, e aí a Riva colocou aqui, que ela está fazendo o tratamento, aplicando o método, que foi a melhor coisa que ela fez, que bom, e cada mensagem que eu recebo de vocês, que está fazendo sentido, tanto a questão dos conteúdos aqui das lives, quanto do método, quanto da terapia nutricional, enfim, de tudo, é isso, tá, hoje, hoje essa clareza que eu quero que vocês saiam daqui desse conteúdo, olhando de uma maneira diferente, pra nutrição, pra terapia nutricional, para o que é saúde, pensando nesses três pontos, pensa sempre com uma visão de que, hoje eu estou aqui, está mais difícil do que pra outra pessoa que tem mais facilidades, mas isso não faz com que eu não consiga evoluir também, e a pessoa que tem mais facilidades, a pessoa que tem o acesso, a pessoa que tem o poder aquisitivo, a pessoa passa pelas batalhas da vida também, tá, e isso era uma coisa, gente, que eu, tinha um olhar, muito, me foge até a palavra pra poder expressar, porque essa questão da autoestima e da comparação, isso acontecia porque, é, eu realmente, eu falava assim, pra elas, pra essas outras pessoas, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais fácil ter o estilo de vida, vai ser muito mais fácil trabalhar na área, alguém da família, alguém da família já vai montar um consultório, alguém da família já vai proporcionar um trabalho, eu tinha essa visão e eu ficava repetindo essas coisas horrorosas, que, não só me prejudicava pra ficar cada vez mais distante do que ter, do que é ter saúde, do que é viver a saúde, quanto de me aproximar de algumas pessoas que poderiam fazer uma troca, não uma troca por uma questão de network nem nada, mas por uma conversa que algumas delas, depois, lá na frente, no futuro, no último ano, porque eu fui da comissão de formatura da faculdade, muitas delas, no futuro, depois aí de alguns anos, eu fiquei amiga e a gente conversava e entrava em detalhes da vida, do que estavam passando, do que estava sendo vivido e a gente começa a enxergar um cenário totalmente diferente, porque é bagagem, gente, a bagagem faz toda a diferença e pra gente ser uma pessoa bem nutrida, a gente precisa ter uma bagagem e uma bagagem positiva, não uma bagagem de pessoas que falam assim, ah, não, mas, ah, não tem lugar perto pra comprar isso, ah, não, é difícil, ah, não, vai ter que usar coisas caras o tempo todo, ah, não, isso não dá pra mim, eu não consigo me organizar aqui porque eu tenho filhos, ela fala isso porque ela não tem filhos, ela fala isso porque não tá vivendo aqui a rotina que eu tô vivendo, mas, gente, sempre vai ter, sempre terá uma pessoa com uma história semelhante à sua que está conseguindo fazer, e foi assim, eu enxergando isso, eu via o quanto que eu estava deixando, né, deixando ali pra trás algumas pessoas, criando alguns bloqueios, e aí você vai virando as chaves, e aí cada vez mais você vai sentindo, falando, tá dando certo, isso é pra mim, isso eu posso, eu posso me sentir melhor, a história daquela pessoa é daquela pessoa, não é a minha história, não é a minha vida, e até mesmo, gente, aqui a questão das mídias sociais, se você acompanha uma pessoa que desperta em você, aquela pessoa não transmite algo que desperta em você algo positivo, pelo contrário, te distancia do que você está buscando, você tem que deixar isso pra trás, tá, tô lendo aqui os comentários de vocês, eu sei que alguns passaram, perguntar por conta da velocidade aqui das mensagens, pessoal, tem muita gente perguntando aqui, só pra concluir essa parte do e-book, tem muita gente perguntando do e-book como faz pra comprar, onde tem acesso, o e-book não está à venda, tá, o e-book ele não está disponível, havia um e-book chamado vencendo a síndrome fúngica, que agora ele faz parte do método, porque ele é um resumo do método, não há tudo no e-book que tem o método, tá, são tratamentos diferentes pela questão da quantidade de informação ali em cada passo a passo, não é porque um é mais fácil, outro é mais difícil, é a questão de ferramentas que eu ofereço, tá, dentro de um e-book eu não consigo oferecer as ferramentas que tem no método e por conta, quando a gente pega um livro, então eu pego aqui um livro, eu tô lendo e aí a interpretação que eu tenho desse livro é diferente da interpretação que meu colega tem e é diferente da interpretação de uma outra pessoa, comparando com a questão até da gente avaliar, comparar o nosso cenário com o cenário de outras pessoas e aí as pessoas que estavam indo super bem, eu vi que estavam tendo resultado via e-book, mas tinha uma necessidade muito grande de ficar me perguntando sobre informações e detalhes e ferramentas que estavam lá no método e isso só não sobrecarregava a questão do meu trabalho como também dificultava pra pessoa porque a pessoa ao todo tempo ela tava ali perguntando uma informação que dentro do método ela já ia ter as respostas ia ficar muito mais fácil, tá, então eu quis deixar o método completo pra que a pessoa consiga realmente é vencer a síndrome fúngica com todas as ferramentas, tá bem? Então, gente, espero que tenha feito sentido pra vocês essa questão do que é ter saúde, do poder da questão da autoestima, da questão aí das comparações da questão da gente buscar ajuda quando a gente está doente o maior processo de evolução que a gente tem isso eu me incluo também, tá, gente? É, a gente buscar não só ah, tô fazendo um monte de exames tô aqui fazendo um monte de check-up e tudo mais não é caçar doença esse é o jeito errado de visualizar o cenário não é caçar doença é o que eu estou fazendo para prevenir o que eu estou fazendo para viver melhor o que eu estou fazendo para me sentir melhor porque o caçar doença fazer vários exames que é o que acontece quando a gente começa a sentir aí os incômodos de forma fervorosa tá porque não é um incômodozinho é um incômodo potente, né que a gente sente aí a gente vai atrás peraí, deixa eu buscar ajuda vocês não estão errados tá, gente? eu passei por isso também a gente faz isso mesmo isso faz parte aí da da essência do ser humano pelo fato da gente não ter sido conduzido da maneira certa em prestar atenção nos pilares da saúde prestar atenção nos pilares da saúde porque a saúde a gente só visualiza no cenário atual de 2020 ah, eu não tô doente eu tenho saúde eu não tô acamado então eu tenho saúde eu não tô com dor então eu tenho saúde não ter saúde a gente tá bem com o nosso pilar aí de alimentação do aspecto do nosso corpo tá não tô falando aqui de questão estética tá mas de do funcionamento dele pilar emocional o pilar social então esses pilares quando a gente coloca todos ali na mesa se a gente para pra pensar nisso isso é ter saúde vai tá tudo ali linear perfeitinho vida perfeita claro que não não gente não vai tá não é assim que funciona mas precisa que seja olhado precisa que seja observado precisa que seja analisado e a gente vai às vezes vai acontecendo coisas na nossa vida a gente vai deixando alguns pilares ali de lado a gente não é essa prioridade agora deixei de lado só que às vezes deixa de lado durante 10 15 anos não é durante um ano não é durante um mês então são 10 15 anos com esse pilar ali jogado de lado e aí que vem que vem as sensações aí de que algo não tá legal e aí vai a busca dos exames deixa eu fazer exame deixa eu fazer exame deixa eu fazer exame e a última coisa que muitas pessoas não vocês que estão aqui acompanhando porque vocês já deram um grande passo um salto mas a última coisa que as pessoas buscam é a terapia nutricional e sabe por quê? porque se a gente olhar todos os protocolos se olhar todos os protocolos de tratamento de doenças causadas por fungos só cita assim sistema imunológico debilitado a pessoa tá com o sistema imunológico debilitado mas nenhum protocolo médico reforça fortemente são raros os que eu vi reforça fortemente a questão da nutrição da terapia nutricional eu sei que os próximos cinco anos isso vai vai cada vez ser mais falado vai ser abordado a nutrição ganhou muita força e vai ganhar mais mas é por isso que você não sabia disso é por isso que você ia no ginecologista no dermatologista no gastro e você saia com a prescrição de uma medicação porque o protocolo que estava sendo seguido ali é o protocolo pra tratar a doença e não pra te trazer saúde que são coisas diferentes então eu estou tratando a doença mas não quer dizer que eu estou te trazendo saúde e o que eu faço aqui conversando com vocês e orientando e no método não é só tirar a doença tirar aquilo que está te incomodando vencer o quadro é te trazer saúde então é essa a diferença e isso gente medicação nenhuma traz saúde eu não estou falando que a medicação ela não serve de nada a medicação tem o seu papel ela é fundamental pra salvar vidas mas não é ela que traz saúde tá o que traz saúde são outros pilares tá são outros pilares aí tá bem a Andrea colocou aqui estou entendendo meu corpo é difícil mas estou conseguindo me sentir melhor há quase três anos estou na batalha contra a candidíase gente eu reforço sempre isso porque eu sei que algumas pessoas não sabem a candidíase ela não é só vaginal tá candidíase ela dá na pele ela dá na boca ela dá no couro cabeludo tá bem então a candidíase não é só vulvo vaginal e aqui ela está contando a questão da percepção dela de vencer aí o quadro com a nutrição ah que legal gente ler as mensagens de vocês muito legal mesmo fico feliz a Franciari colocou já fui no gastro e saí com receita de laxante com lactose sendo que eu tinha intolerância é isso é complicado eu fiquei até sem palavras aqui viu Franciari mas isso pode acontecer a falha pode acontecer com qualquer profissional tá gente nós somos humanos a gente pode errar eu errei já no meu passado eu errei lá atrás quando eu comecei os atendimentos com certeza tenho falhas aqui quando eu faço conteúdos pra vocês quando eu estou falando explicando pra vocês a síndrome fúngica às vezes o jeito de contar algo explicar algo talvez não seja o jeito melhor a gente vai evoluindo o que não pode é como profissional parar no tempo ou a pessoa descartar totalmente uma frente que hoje mais do que nunca a gente pensando em covid tá que não tem nada a ver aqui com a síndrome fúngica mas tem a ver porque é o que fez inclusive ter o primeiro caso do super fungo no Brasil que foi o caso lá da Bahia a internação foi por conta do covid tá então não ter essa percepção porque talvez a pessoa não tenha bagagem pra passar a informação a pessoa não sabe ela não sabe conduzir ela não sabe falar o que é melhor pra você mas simplesmente um encaminhamento falar assim olha você precisa de uma terapia nutricional pra isso só essa informaçãozinha né que não é uma informaçãozinha mas é um peraí então vou buscar esse caminho mas será que é muito difícil muito distante pra mim e o profissional falar que não que é possível que é possível que você aplique aí isso daí gente já dá um grande salto um grande salto e os profissionais estão evoluindo tá gente estão evoluindo assim como há nutricionistas que não tem o conhecimento do quadro de síndrome fúngica eu sempre reforço isso porque às vezes a pessoa fala assim ah mas eu já fiz dieta eu já procurei nutricionistas e eu não consegui melhorar com a dieta que o profissional me passou a dieta é de acordo com o seu estilo de vida com seus hábitos com as suas vivências dieta é manobra nutricional tá até eu falava sempre dieta cíclica mas eu quis abordar como terapia nutricional pra dar essa clareza pra ficar mais claro o processo de tratamento tá o processo de tratamento que tem começo meio e fim aí dieta é outra coisa tá dieta é outro ponto dieta é o termo usado para os alimentos que a gente come repetidamente que a gente tem na nossa cultura por exemplo arroz e feijão faz parte da dieta da população brasileira então isso é dieta tá então aí é outro ponto ah gente vamos com tudo então começando a nossa semana de aquecimento eu quis trazer esse assunto que eu sei que que às vezes pode parecer é um detalhe mas ele é uma abertura tá gente ele é uma abertura ele é pra você conseguir ali ficar direcionado e olhando pro caminho da luz pro caminho do tratamento da cura da remissão tá então é a luz é você olhar para você se inspirar em outras pessoas que te ajudem a subir de degrau é você continuar dentro da imersão que são pessoas que estão passando pela mesma situação que você talvez com sinais e sintomas diferentes mas que algum se cruza você pode ter certeza e a gente tá perto de pessoas está próximo de alguém que pode direcionar o processo fica mais simples tem que ser simples não pode ser difícil não pode ser não tô conseguindo entender nada tem que ser simples e aí a tua força está em viver num meio que te favoreça e se sua casa se o seu trabalho tem coisas aí que não estão favorecendo isso aqui te favorece aqui te favorece então toda vez que tiver desfavorecendo ali aqui vai estar favorecendo então você tem pra onde ir tá bem você tem pra onde olhar você tem pra onde buscar e apoio tá e aí você faz a sua parte que eu faço a minha parte e a sua parte hoje é olhar pro espelho com autoestima e saber colocar ali e falar assim eu vou vencer a síndrome fúngica o quadro fúngico tem tratamento eu melhoro a minha imunidade com o com o poder da nutrição é reforçar isso tá é reforçar essas palavras tá bem então ficamos por aqui um grande beijo ótimo dia pra vocês bom trabalho pra quem está indo por trabalho pra quem já está no trabalho e continuem aí amanhã tem live de manhã e à noite tá então são dois temas diferentes então como eu disse o ambiente não favorece aí vem pra cá tá vem pra cá e seja participativo também porque às vezes só ficar olhando só ficar ali eu tô meio torta assim gente porque tem um notebook aqui que tá tá ligado também só ficar olhando e não participar e não falar e não se expressar nem que seja com um coraçãozinho aqui seja com um aviãozinho compartilhando pra aquela pessoa que você quer olha dá uma olhada nisso aí também o participar é uma afirmação pra você também é uma afirmação que você pode é uma afirmação de autoestima tá então afirma isso é coração pra afirmar é você trazer alguém que vai favorecer o cenário pra você também então traz aquela pessoa pra imersar aquela pessoa que você ah essa aqui vai favorecer o cenário porque a gente vai tá junto ali se a pessoa não estiver no mesmo ritmo que você tudo bem mas já é já é um despertar uma mensagem aí positiva tá bem da noite vai ser às oito e cinquenta às sete e cinquenta e nove desculpa e de manhã continua sendo às sete e cinquenta e nove da manhã tá sete e cinquenta e nove da noite e sete e cinquenta e nove da manhã no grupo melhor ano no telegram se você não fez a inscrição pra imersão faz pra você ficar por dentro eu vou mandando o áudio vou sinalizando e o conteúdo da imersão algumas pessoas me perguntaram sobre isso então eu vou reforçar aqui aproveitar a live o conteúdo da imersão ele não vai ficar disponível aqui no instagram ele vai ser mandado no seu e-mail então o seu e-mail é a porta de comunicação pra você ter acesso ao conteúdo e o canal do telegram é a comunicação mais rápida que eu vou ter com vocês ali diariamente então fica de olho nos dois tá é o canal e também o e-mail um grande beijo pra vocês ótimo dia e até amanhã e até amanhã